Você aí já pensou de repente em alugar sua casa, seu apartamento por um curto espaço de tempo? Sabe que o negócio é lucrativo e também está em expansão, esse é o mercado do aluguel temporário. Além da facilidade da negociação pela internet, a variedade de clientes gera um lucro maior. Em vez das tradicionais placas de aluguel, anúncios eletrônicos. Negócio fechado na palma da mão por um aplicativo de oferta de imóveis. E outra novidade adotada por esta proprietária de dois estúdios no Centro Cívico de Curitiba, foi alugar para inquilinos de temporada, que às vezes passam só uma noite na cidade. Cobrando por diária, Flora consegue uma renda maior. Você tem condição de se sentir mais em casa, eu mesmo uso muito quando viajo. Até hoje não tive nenhum problema, ninguém está querendo fazer roubar ou se aproveitar do lugar. O número de imóveis para locação por temporada tem crescido na capital. Na modalidade, o prazo de permanência não pode ultrapassar 90 dias. Esta advogada, especializada em direito imobiliário, recomenda a vistoria, entre outras medidas, para evitar surpresas desagradáveis. A vistoria também no final do período de locação, também é importante para averiguar se o locatário devolveu o apartamento ou casa, enfim, no mesmo estado que ele recebeu.